E no mercado dominado por compactos de entrada e SUVs, o que faria você gastar 115 mil reais nesse Toyota Yaris XLS, que é a versão topo de linha. Vou te contar tudo isso nesse vídeo e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, deixa seu like no vídeo, seu comentário. E caso tenha alguma dúvida sobre avaliação, pode deixar uma pergunta. Ou caso você queira que a gente faça avaliação de algum veículo novo, seminovo ou usado, também é só deixar nos comentários que a gente vai tentar fazer essa avaliação para você. O Yaris foi lançado no mercado brasileiro em 2018, mas foi só nesse ano de 2022 que ele recebeu a primeira restilização dele, já como modelo 2023. E esse visual aqui da dianteira é inspirado nas versões vendidas no sudeste asiático do Yaris, como desde 2020. Então aqui nessa versão de topo XLS, ele traz os faróis full LED, nas outras versões ele tem faróis halógenos, só sempre com DRL em LED. Um novo para-choque com grade maior na parte inferior do para-choque e essa grade do veículo, ele traz esse enxerto aqui como se fosse uma extensão do capô do veículo, dando um visual mais esportivo para ele. Na lateral ele tem essa entrada que imita uma entrada de ar com o farol de neblina na parte inferior. Vindo aqui para o lado, rodas de 15 polegadas, com novo design. Na versão XLS, a única versão que ele traz teto solar elétrico. E vindo aqui mais para a traseira, é onde ele recebeu, digamos assim, ele praticamente não recebeu mudanças. Continua com o mesmo layout, mesmas lanternas. E o que a gente tem de importante também na linha 2023, a gente vai falar mais em nível de equipamentos e detalhes lá no interior. Aqui no interior, o destaque dessa versão é que agora ele é todo escurecido, teto, colunas, então ele é um carro bem escuro aqui nessa parte de dentro. E pensando aqui em níveis de acessórios. Do lado esquerdo, ele tem os controles dos vidros elétricos, do retrovisor elétrico e também do rebatimento elétrico dos retrovisores. Nessa área inferior esquerda aqui do painel, ele tem alguns botões. O primeiro deles é falando sobre o alarme perimétrico, que dá para você desligar. Perimétrico não, volumétrico. O controle de tração também pode ser desligado. O alerta de mudança de faixa, também é um botão que a gente pode escolher aqui nessa lateral. A função Eco Mode Sport, que são duas funções que alteram o funcionamento do câmbio para proporcionar mais desempenho ou mais economia de combustível. E por fim, o botão de alerta de colisão frontal. Então, ele tem esses botões aqui nessa área. Vindo para o volante, ele é um volante multifuncional, que traz as aletas de trocas de marcha do câmbio CVT. Do lado esquerdo, ele tem os controles da central multimídia, então aqui a gente pode trocar volume, aqui a gente troca músicas, atende e desliga chamadas. E aqui a gente pode fazer as seleções para mudar ou para silenciar o volume totalmente, ou então mudar uma banda de rádio. Do lado direito, a gente tem aqui os controles do computador de bordo desse veículo de 4 polegadas. Então, aqui eu tenho as funções de seta, seleção, botão voltar e o trip, que eu posso escolher um trip completo ou um trip da sua última viagem. Aqui embaixo, tem uma outra alavanca, que é a alavanca do piloto automático. Então, alguns veículos costumam trazer isso no volante multifuncional, aqui não, ele traz uma alavanca à parte. Você faz a seleção para cima e para baixo, e selecionando aqui por botão. Vindo para a área central, a gente tem a central multimídia de 7 polegadas, que tem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. Ela é bem completa, tem uma boa resolução, tem uma capacidade rápida de reprodução, tanto das suas músicas, quanto dos mapas, ela não tem nenhum delay. Na parte mais inferior aqui, a gente tem o ar-condicionado digital, ele é de uma zona só, e então ela tem os controles aqui do lado direito da velocidade do ar e aqui da temperatura. Mais abaixo aqui, a gente tem um porta-copos, que ele é iluminado. A alavanca de câmbio, que era o formato mais antigo, um formato grelha, não é um formato que a gente é mais acostumado, linear. Na área central aqui, a gente tem uma tomada 12 volts, e aqui dentro do apoio de braços, a gente tem o cabo que faz a ligação da conectividade com a central multimídia. Então, é bem normal nos outros carros a gente ter esse cabo direto na central, aqui não, o cabo fica dentro do apoio de braço. E chegando aqui, finalmente, nos bancos, ele tem os bancos grandes, com revestimento parcialmente em couro, e essa parte central aqui, furadinha. É um banco grande, é um banco que apoia bem as pernas, então se eu sentar aqui na posição normal, dá para ver que o comprimento da base das pernas é bom, me apoia bem, a lombar também. O único ponto ruim de ergonomia desse carro aqui, é que nessa posição ele está ideal para dirigir com as minhas pernas, só que o volante fica ruim, o volante desse carro ele só tem regulagem de altura, ele não tem de profundidade. Se ele tivesse de profundidade, era só trazer um pouquinho mais para cá, e eu teria uma ergonomia melhor de direção. Nesse caso aqui, para ficar confortável com as pernas, eu dirijo longe do volante, eu estou com o braço muito esticado, se eu fosse deixar na posição mais confortável para os braços, mais ideal de direção, eu ia ficar com a perna muito encolhida, então nesse ponto aqui, é um ponto que mereceria uma melhor atenção. E os mais detalhes eu vou mostrar aqui no banco de trás para vocês. Já aqui no banco de trás, a posição do banco está exatamente posicionada com a minha direção, então eu tenho esse espaço aqui para as pernas. É um espaço razoavelmente bom, não é tão grande, o grande problema aqui é a altura do teto. Então eu não sou uma pessoa alta, se eu ficar na posição normal, minha cabeça fica pegando aqui no teto. Isso acontece por conta do teto solar, que ele se recolhe e chega nessa parte, dá para ver aqui que ele tem um recuo. Esse recuo, para que ficasse mais confortável, ele teria que ser um pouco mais curto, porque desse jeito aqui, para andar sem ficar batendo a cabeça, teria que andar mais agachado. E nessa posição você vai acabar cansando sua lombar, então não é uma posição muito agradável de posição. Aqui é ideal mais para crianças ou pessoas mais baixas mesmo. Mas falando de acessórios aqui, para os ocupantes da traseira, a gente tem vidros elétricos, e aqui no apoio de braço, a gente tem duas tomadas para carregamento de celulares. Aqui fazendo o test drive com o Yaris XLS, mecanicamente ele não mudou em relação às antigas versões, o que tem de diferente é que agora ele é vendido só na versão 1.5, com esse motor 1.5 flex de 110 cavalos e 14,9 kgfm de torque com etanol. Nessa combinação ele vem sempre com câmbio CVT de sete marchas simuladas, que permitem trocas manuais aqui nas aletas atrás do volante, e tem dois modos de condução. O modo eco, que tem no botão aqui lateral, que eu já mostrei para vocês, que ele deixa as trocas do câmbio mais lentas, sempre trabalhando com rotações mais baixas, ou no modo esporte, acionando o modo esporte, ele trabalha com trocas em rotações mais altas, privilegiando o torque do veículo, deixando ele mais esperto nas acelerações. O que é interessante de dirigir esse carro, é que não parece que ele tem só 110 cavalos, o aproveitamento, a forma como se conversam aqui, o motor e o câmbio, é muito boa. Então, eu consigo andar com um carro, ele consegue me oferecer torque suficiente em ultrapassagens, ele consegue me oferecer torque suficiente em subidas, e consegue me dar uma condição boa para dirigir na cidade ou na estrada. Claro que a gente não está falando aqui de um carro que acelera de 0 a 100 super rápido, pelo contrário, a gente está falando de um hatch popular. mas, para o que ele oferece, você não sente falta de potência, você simplesmente acha que está dirigindo um carro que está na medida certa. Se ele tivesse, por exemplo, concorrentes, o City, por exemplo, também tem motor 1.5, com injeção direta, tem 126 cavalos. São 16 cavalos a mais do que aqui o Yaris. No City, você tem toda a sensação de que sobra potência. Aqui não sobra nem falta, aqui é na medida certa. E o que essa potência na medida certa, esse conjunto funcionando todo certinho, propicia, é que a gente tem um carro que ele consegue dirigir, ser bom de dirigir, e que ao mesmo tempo é econômico. Para você ter uma ideia, pelo Inmetro, o consumo dele de etanol na cidade está em torno de 8,8 km por litro. Andando aqui no trajeto em cidade, agora estou aqui gravando num trecho mais sem trânsito para poder ficar melhor a gravação para vocês. Mas andando, sempre em trânsito intermediário, entre um trânsito carregado em uma condição mais livre, deu para fazer tranquilamente aqui 7,8. Então, mesmo que é uma média menor do que a do Inmetro, se for pensar pelo que o mercado oferece, é uma média muito boa. E pensando em consumo, em custo. O que é interessante é que nesse computador de bordo aqui do Yaris, ele tem uma função que você consegue vir aqui e setar o preço do combustível que você abasteceu, e no próximo abastecimento ele te mostra quanto que você gastou em reais. Então, você não precisa nem se preocupar em fazer conversão, pegar papel e anotar, anotar consumo, anotar detalhes, porque ele já faz tudo aqui de maneira automática. É uma função interessante, é uma coisa que a Toyota costuma aplicar nos seus carros e que é bem útil, é bem fiel ao que a gente faz os cálculos na realidade. Então, é uma função diferente, mas bastante interessante. E agora falando de conforto, ele é bem confortável. Ele não tem suspensão independente, na traseira é eixo de torção, só que a calibração da suspensão não é muito boa. Então, eu consigo andar em trechos aqui como na cidade. Ele tem uma boa filtração, ele filtra bem as irregularidades da via, e se eu entrar num trecho que for mais esburacado, claro, não tem muito milagre, mas você não vai andar naquele carro que chacoalha muito, que tem pancadas secas, que te ofereçam uma situação desconfortável. Se for pensar em desconforto, é como eu falei quando estava mostrando para vocês os detalhes do carro do interior. Desconforto mesmo, mais na questão de ergonomia, que o volante aqui ele podia ter uma regulagem de profundidade também para tornar a direção aqui mais confortável. Então, como eu falei, aqui eu estou numa posição confortável para minhas pernas, só que eu fico muito longe do volante. E nisso de ficar muito longe, às vezes, você acaba aproximando, e nessa de ficar mais próximo, você acaba ficando com dor nas costas. Então, esse é o principal problema de direção dentro desse carro. Falando sobre itens de série dessa versão XLS, ele é bem completo, então, o que dá para a gente destacar aqui primeiro é que ele vem com sete airbags, vem com freio ABS e EBD, tem controle de paixinha em rampa, tem alerta de mudança de faixa, tem alerta de colisão frontal, central multimídia de sete polegadas com conexão Android Opto e Apple CarPlay, tem computador de bordo, câmbio automático CVT para todas as versões, e nessa versão, ele tem farol full LED, nas outras versões, ele tem opção de farol halógeno, mas sempre com o LED na iluminação diurna. Ele tem também, nessa versão, o ar-condicionado digital, só que ele é um digital de uma zona só, então, você tem a visualização aqui da temperatura, só que eu só consigo regular uma temperatura única para todo o veículo, ele não tem saída de ar para os bancos traseiros. Como itens de série também, nessa versão, a gente tem esse volante multifuncional com as aletas de troca de marchas e o principal destaque aqui, o teto solar elétrico, que a concorrência não trabalha nesse sentido e é um destaque bem interessante aqui para a gente. Falando em concorrentes desse cara aqui, a gente pode falar basicamente de dois. O primeiro deles, o Honda City, na versão EXL, que é a versão que concorre diretamente com esse carro aqui. Como vantagens, ele é um carro com motor mais moderno, com nível de equipamentos semelhantes a esse carro, só que ele é maior no porte e tem um consumo de combustível melhor. Como uma contrapartida, o City oferece externo solar elétrico, coisa que a gente não vê no City. Um outro concorrente é o Volkswagen Polo Highline, que custa 110 mil reais, é um pouco menos do que esse carro aqui, um nível de equipamento semelhante e também é um carro bem gostoso de dirigir. Como contrapartida, a gente pode falar que se comparado a esse carro, o Polo, ele tem, apesar de ter uma manutenção mais barata, a gente está comparando um Volkswagen com um Toyota. Então, a gente falando aqui em durabilidade, em conforto, em conveniência, esse carro aqui oferece mais qualidades do que o próprio Polo. Ele não é o carro nem mais moderno, nem o mais completo, nem o mais bonito da sua categoria. Só que o Yaris, ele oferece tudo o que ele oferece com muito boa qualidade. É um carro que anda bem, um carro confortável, um carro bem equipado e oferece até alguns luxos que os concorrentes não oferecem, como o teto solar elétrico. Se você está pensando em um carro mais moderno, não tem como dizer que o City não seja uma melhor opção. Tem um motor no mais moderno, é mais espaçoso, tem uma plataforma mais moderna em si. E se comparado ao Polo, o Yaris, ele consegue oferecer uma qualidade de direção muito boa, um desempenho satisfatório e um conforto melhor do que o concorrente da Volkswagen. Mas e você? O que você faria? Você levaria o Yaris para casa? E aí? Cabe na sua garagem? Então, que tal você vender o seu usado ou seminovo na Instacarro? Só na Instacarro, você vende o seu usado ou seminovo com rapidez, segurança e com garantia de dinheiro do bolso. Vem para a Instacarro!